No Tem Games de volta e galera dessa vez eu venho trazendo para vocês a convocação da seleção brasileira que vocês podem estar fazendo seja você o técnico então vamos fazer aqui eu vou colocar a minha seleção e depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários a seleção de vocês quem vocês convocaram e tudo mais beleza o link também para vocês fazerem essa essa convocação eu vou deixar aqui na descrição que é pelo site do Globo Esporte beleza então vamos começar aqui com os jogadores vamos começar pelos goleiros temos aqui as opções Alisson, Cássio, Ederson, Fábio, Neto e Everton do Palmeiras Alisson hoje é o Alisson, tem que ter ele colocaria o Ederson do Manchester City e colocaria o outro velho Mano, ah cara difícil mas eu acho que eu colocaria o Neto do Valencia Neto do Valencia aqui beleza vamos pegar o zagueiro aqui agora Dedé do Cruzeiro Marquinhos PSG Miranda, cara não sendo clubista mas sendo um pouco Jeromito Jeromel aqui o outro velho Colocaria... humm... Colocaria... Ah velho, Dedé também é um bom bom zagueiro velho Colocar o Marquinhos PSG Vou colocar o lateral Não tem outro lateral direito Boa né O lateral esquerdo Alexandro com certeza Outro lateral direito A gente pode botar o Danilo aqui do Manchester City Zagueiro Não, não dá... Ué, não tem mais como botar zagueiro Não? Ah, tá aqui Dedé Ahn... Outro zagueiro a gente leva o Marquinhos Já botei Botei Marquinhos Tiago Silva Lateral esquerdo Outro... Ah, Marcelo, óbvio né A gente tinha esquecido de botar o Marcelo, mas tá aí o Marcelão Ahn... Colocamos agora os meias Ahn... Errando, tá difícil a coisa hein Aqui tá... Felipe Coutinho Atalgo Cara... Ahn... Arthur Casemito Levamos o Fabinho, que tá vindo muito bem o Fabinho aí Do Liverpool O outro a gente pode colocar, velho Ah mano Ah, o outro tá complicado hein As opções aqui não estão favoráveis Mas o Paquetá, será que entraria no time agora, velho? Hum... Paquetá hein, mano Cara, Paquetá, Paquetá, será mano? Ah, eu levaria ele, velho Eu acho que ia ser uma promessa aí Na seleção Beleza Ahn... Agora atacantes Tem quantos ainda pra voltar? Tem oito Não vou levar oito atacantes Vamos levar mais algum meia Ou algum jogador que jogue na meia e no ataque Aqui ó, Felipe Coutinho Pô, como é que eu não vou levar o Felipe Coutinho? Ahn... Douglas Costa Não tá nas opções aqui Ahn... Douglas Costa Ahn... Levamos também o... O Dudu Palmeiras Everton do Grêmio também Ele levaria, é óbvio né, cara Everton é É sem dúvidas Hoje Necessário aqui no time do Grêmio No time da seleção brasileira Everton E lá na frente, velho A gente bota os caras, né Ali os Indiscutíveis Tá Neymar Não tem outro pra levar, né, velho Ah, Vinícius Júnior Vinícius Júnior Acho que daria um gás aqui nessa seleção Firmino Que tá jogando demais E o outro, cara Mano Gabriel Jesus Ou Ou Richardson do Everton Mano Cara Gabriel Jesus Gabriel Jesus Acho que era a hora dele brilhar Seria agora, velho Então Gabriel Jesus aqui Velho Minha seleção brasileira Seria essa Eu acho que seria O melhor formato aqui O melhor Jogadores Pra ir Pra Copa Infelizmente A gente não tá mais Com uma seleção Como era Nas antigas, né Antigamente O Brasil era uma potência Tinha jogadores Assim que Chegava a esbanjar, velho Chegava a faltar Espaço Pra colocar todos Mas agora Sobra espaço Na real Porque tipo Falta jogador Na verdade Agora falta jogador Com muito mais qualidade Que nem O Brasil tinha Há um tempo atrás, né Alguns anos atrás Galera Eu tinha gravado Esse vídeo Antes da convocação Da seleção brasileira Mas então Eu vou mostrar Pra vocês A seleção A convocação Da seleção Que foi Feita hoje Foi divulgada hoje Pelo Tite E cara Claro Já vi Já visto Mas pra quem não viu Eu vou deixar aqui Mostrando na tela É É De cair Os butchal do bolso É de cair Os butchal do bolso Tite Tite Não levou Todos Aqueles caras Que ele Levasse Mas Vou mostrar aí Pra vocês Alisson Ederson E Cássio Eu acho Que é indiscutível Acho que eu também Levaria os três Daniel Alves Fagner Alexandro Felipe Luiz Miranda Thiago Silva Marquinhos E Eder Militão Ali pra fechar a defesa Velho Não levou Marcelo Já começou errado aí Não levou Marcelo Não levou Jeromel Não levou Dedé É Senhoras e senhores É Senhoras e senhores Vai entender o Tite Né cara Depois Casemiro Arthur Fernandinho Alan Lucas Paquetá Felipe Coutinho Não levou Fabinho Que precisava Né cara Cabia ali Eu Eu iria falar Lucas Moura agora Mas Lucas Moura Pode caber ali Na ponta direita Né No segundo atacante Mas ele também Pode jogar de meio campo Mas Já vou falando agora Então Lucas Moura Velho Ficou de fora Lucas Moura O cara jogando Demais Velho Mas Né Pra entender Neymar Everton Devinelis Richardson Firmino Jesus Gabriel Jesus É Essa aí é a seleção Velho Essa é a seleção Não O Tite não quis levar O Jeromel Não quis levar O Dedé Não quis levar O Lucas Moura Não quis levar O Marcelo Acho que o Marcelo É o mais fundamental Pra seleção brasileira Mas enfim Vamos ver No que vai dar Eu quero comentar De vocês aqui Quero saber Se vocês gostaram Da convocação Da seleção brasileira E eu vou deixar E eu vou deixar Também no Instagram Lá no meu story Vou deixar Um Uma Uma pesquisa Uma Uma pesquisa Ali Pra vocês votarem Se vocês gostaram Ou não Então peço Que vocês Entrem no Instagram Me sigam E respondam Lá no story Beleza Quero saber aí Se vocês gostaram Ou não Da convocação Do Tite E também Deixem nos comentários A convocação De vocês Caso vocês Fossem fazer Beleza galera Então é isso aí Um forte abraço A todos Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Se você não conheceu ainda Canal focado em futebol Então Vamos que vamos Um abraço Falou Fui Tchau